A CIDADE NO BRASIL 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 PRONTO, FALLEI Aquele infeliz tem que fazer alguma coisa Não, mas vai fazer, tá? Botar o sinacadeira e jogar a chave fora Pegaram, Esteban? Você não viu as provas? É, mas pode ter pegado também no bom sentido, né? Porque também o sujeito estaria mais um mês Se ninguém for acoçar, ele foi procurar que encostasse também Que vocês não estão podendo É verdade Ele faz aquela cara de galã Que ele fala assim Ai, querido, eu te amo Procurando, né? Procurando belezas Quando você encontra, né? Se você quiser, você pode tentar convencer o Pedro Só que ele só volta amanhã ou até depois Eu espero A sua filha é muito bonita Puxou a mãe Tira uma foto minha Rainha de Salvador É pau-mandado daquela pistoleira de baixo calibre, é isso? Você tá querendo me colocar contra a minha amiga? Pois saiba que você não vai conseguir Não Não, eu não tô Eu só tô lhe dizendo Hum Que se você quiser, você pode fazer uma... Tô bandido! Que isso, Rubina, não era pra você falar isso não Era pra você falar assim Ai, meu Deus, que bom que você tá aqui Era justamente o que eu queria ver Você quase me mata, hein, meu filho? O que, seu filho? O que é contra... Eu não passei por cima dele, meu Deus Eu não passei não, passei Diz que eu não passei, que senão o Lúbisão vai me pegar Vai arrancar meus braços, minhas pernas Ainda vai machucar meus coisos tudo com o dede Ai Eu ainda peguei e joguei esse braço Eu tinha certeza absoluta Ô? Você... Você quer beber alguma coisa? É que você tem pra mim Eu tenho pra você uísque Tenho cerveja, tenho vinho Cerveja Ah... Jura? Ai... Eu ainda tenho a usina Eu tô aqui pra fazer esse tipo de pergunta Eu não teria vindo Esse tipo de pergunta exige algum tipo de resposta, Marina E você ainda não me respondeu Eu não acho justo que a senhora me use pra tentar descobrir alguma coisa sobre seu filho Eu tô ou não. Eu tô falando lhe perguntar Por que não falou com ele? Ainda tenho a usina. Esse é meu grande trunfo. Por causa da monguaba, pode ser que a senhora é que precise de mim. Você disse muito bem. Você ainda tem a usina. Não pense porque, por enquanto, você é dona daquela usina de fogo morto que vai ficar em melhor situação do que eu, viu? Não pense, não. Será que não? Até quando?